E para falar sobre esse assunto, o vice, hoje nós convidamos o cientista político Pedro Araújo Fesa. Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Bom, o vice, ele é extremamente importante na composição da chapa, não só porque é uma obrigatoriedade, mas os partidos, aqueles que estão exercendo a cabeça de chapa, eles indicam para os seus eleitores qual que é o seu programa que ele vai implementar durante as eleições e posteriormente o seu mandato. Então ele pode chamar um vice que tem de um outro partido que vai contribuir para dar força àquela chapa ou ele pode chamar um vice que vai complementar por ter características diferentes do que aquele que está encabeçando a chapa, nesse caso, o prefeito. Então o vice-prefeito é extremamente importante para uma realocação de forças políticas ou também para que a gente tenha uma complementariedade nas características pessoais daquela liderança que está concorrendo ao cargo de prefeito. Professor, é como se fosse montar um quebra-cabeça. Por exemplo, todo mundo cobiça um vice de um partido grande. Você vai atrair tempo de televisão, você vai atrair, enfim, uma base, palanque em bairros, a gente se falando de eleição municipal, palanque nos bairros, nas maiores regiões da cidade. Agora, por exemplo, você pode atrair justamente um eleitorado diferente daquele que você normalmente atrai. Um candidato homem, por exemplo, sonha ter uma vice-mulher para atrair também um eleitorado feminino. Como equilibrar tudo isso, já que é uma vaga só? É justamente isso. Então nós temos a maior parte do nosso eleitorado é formado por mulheres, nesse exemplo que você está dando. E se você chamar uma mulher que tem uma liderança política e que tem uma permeabilidade num eleitorado no qual você não tem esse acesso, é extremamente importante que você faça essa diversificação ali na sua chapa. Como é só uma vaga, então é extremamente importante que você, que aquele candidato pense muito bem em quem que ele vai colocar ali na sua vice para agregar, não só nas eleições, para chamar voto, mas também posteriormente para poder governar, que é um momento extremamente importante. Uma coisa são as eleições, outra coisa é a gestão do governo. Eu não sei se por influência do futebol, em que o vice-campeão não vale nada, né? Se você só vale ser campeão, se for vice não vale quase nada. Eu não sei se a percepção da população também sobre o vice, o vice no caso do candidato a um cargo político, também tem esse poder esvaziado. Bom, o vice, a transferência de voto imediata, ela pode ser pequena, por isso que pode ter essa analogia. Mas, de uns tempos para cá, a escolha do vice é extremamente importante, não só para o mundo político, mas também está sendo percebido pela população. Então, está tendo uma transformação desse imaginário de que o vice não serve para nada. O vice é importante para negociar com diferentes forças políticas, o vice é importante também para que o eleitor se identifique com aquela chapa. Então, está mudando um pouco essa percepção. Professor, especialmente aqui em Goiânia, o vice sempre teve uma importância muito grande, né? A gente lembra dos últimos prefeitos. Maguito Vilela foi eleito, infelizmente morreu de Covid, Rogério Cruz, atual prefeito, ganhou quatro anos de mandato. O Iris Rezende também abriu mão de dois anos de mandato para concorrer ao governo. Paulo Garcia sumiu, foi reeleito. E o próprio Iris também, um dos vices dele, o Major Araújo, renunciou antes mesmo de tomar posse e acabou que o Iris ficou quatro anos sem vice-prefeito. Então, aqui em Goiânia, especialmente, a vaga de vice-prefeito sempre tem uma importância histórica muito grande. Justamente, até se porventura aquele candidato que foi eleito prefeito tiver ambições maiores daqui dois anos, né? O vice pode assumir ali a prefeitura, como aconteceu com o Paulo Garcia. O Iris Rezende concorreu às eleições ao governo do Estado e o Paulo Garcia governou durante dois anos e depois ele conquistou a sua reeleição. Então, para aqueles políticos que têm algum tipo de ambição dentro da sua carreira, uma vaga de vice também pode ser importante, principalmente para aqueles que estão ali no início da sua carreira política. Você acha que o eleitor, de modo geral, ele compreende isso? A gente vê muito casos como o titular ganha a eleição, assume, governa durante dois anos, depois almeja um cargo maior e larga o mandato com o vice. Você acha que o eleitor compreende isso? Tem até aqueles políticos que tiveram que ir em cartório, assinar, né? Que não vai renunciar o cargo para concorrer a outro. Não tem valor nenhum, né? Não, porque aqueles que fizeram essa assinatura depois acabaram renunciando de toda forma, né? Mas isso tem uma certa penalidade inicial, algum tipo de rejeição, principalmente para aquele que renuncia e não para aquele que está assumindo o cargo. O eleitor entende como uma traição? O eleitor entende como um pequeno estelionato eleitoral. Mas entende mesmo? Porque muitos desses políticos tiveram muito sucesso na política, no futuro, né? Mesmo indo contra a própria palavra. Justamente. Um exemplo nacional, para a gente ficar no âmbito nacional, foi o José Serra, que fez toda a questão do cartório e não foi punido, vamos dizer assim, nas urnas. Em diferentes momentos acabou sendo eleito senador, posteriormente a esse evento, né? Então, como eu disse, há uma certa penalidade inicial naquele momento, mas depois o eleitor pode votar novamente naquele candidato que porventura falou que não ia sair do seu cargo. Saiu e concorreu novamente a um outro tipo de eleições, seja no Legislativo Nacional ou a Governo do Estado ou novamente a Prefeitura. Professor, agora fugindo um pouco da capital e indo para o interior, tem algumas lendas, por exemplo. Todo vice-prefeito de Tumbiara, daqui a dois anos ele é deputado estadual. Então, em algumas cidades estratégicas, o Estado, a vaga de vice é cobiçada, não para esse mandato, mas para o próximo. Isso acontece bastante também nessa composição? Não, justamente. Nós temos um padrão de carreira aqui no Brasil que faz com que a gente selecione alguns cargos para ter essa ascensão. Uma delas é o cargo de vice, outros em cidades maiores, como a cidade de Goiânia, a gente vê candidatos, nós vemos deputados federais, senadores concorrendo a prefeito, porque na nosso padrão de carreira aqui no Brasil é melhor que você exerça um cargo no Executivo em grandes cidades do que no Legislativo Nacional. Professor, muito obrigado pela sua vinda aqui, por esses esclarecimentos e que o eleitor preste atenção que o vice é importante, pode ser decisivo. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite.